Eu sou o suporte, quem vai farmar é o GG aqui GG tá no board Nigaboy sou eu Nigaboy? Não You can't say that board Controle de PS2 Boy Boy Quiver Nigaboy Eu vou ultar e o GG vai ultar e vai revelar todo mundo meu ult Take it and take it Be prepared for battle Be prepared for battle Já tô com a build feita aqui fi A meta Tá jogando aqui Nigaboy Nigaboy Ah não, o GG tá hardando e turbo Se você fizer, se você fizer a gangue eu reforço Se você fizer a gangue Tá mal o que sai com a gangue Mas a gangue Ah, dá aí nem em cima desses dedos aí ó Mas a gangue No mínimo eu quero ver uma Blink Sanji Asha Mas a gangue Só pra gente até Meus inimigos Meus inimigos Não precisam Não preocupar cruz Só a morte Mas a gangue Por favor Eu falei já Vim pra desestabilizar essa coisa Eu achei meu papel na vida Olha aí Olha aí Olha aí Olha o que que o cara pegou Mano Fala aí É pra desestabilizar Eu vou pôr Eu vou pôr Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Pôr Ele deve estar com 24 mil alma né Meu Deus Earth move Under my feet Killing spree Wait More power moving Yes 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 Base E tremble Eu tenho Trimble Vamos pôr Tremble 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 Dominique Tremble é nóis Sim Atare Você sente isso? Ele pode ficar preso Muito bem Você mata Cheguei gente Eu não vou chegar Eu não vou chegar Você está aqui Sim A terra funciona para mim Move Meu coração está pounding Jogado Onde está o marinho? Não faço beleza não Deixe a terra se derrubar Chalo não Eu não sei Por que? Oh, eu tenho Eu não sei 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 O que foi isso? Eu não vi não Eu disparei Eu não sei Eu achei Eu não sei 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 Não sei Sim Não 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 Ai A terra move Under my feet Sim Sim Verdade Voltando ai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Só suporte o Jude Só suporte o seu Face E Tremble Eu tenho ult Esperar de prender Ou não Piscate Não tem Movin Tô louco parça Né Anni Só fazendo Um 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 Não Seu Tá Vem Vem Socorro Tô sem Estou Tô Tadinho É Tadinho É Não 60 segundos Que mal pra mim né? Double Rubble Três Move it Chama aí o Rick Maroon Snack aqui Tem dois Tem dois Move it O 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